Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Junior Quadros, cá estamos no episódio 305 do Bike dos Inscritos sim, sigo ainda gripado, mas já bem melhor pra gente poder descer a lenha na bike aqui de mais 5 participantes começando pelo Adriano de Sabará, Minas Gerais e ele começa dizendo essa bike montei para minha namorada, priorizei peças confiáveis com bom custo-benefício, uso 90% em estradão com bastante subida os outros 10% é a bike parada na garagem quando ele tenta convencer ela a pedalar e ela diz hoje não eu entendi a referência não é mesmo? Eu sei que aqui é mais ou menos o inverso, é 90% hoje não e 10% tô cansada é que é mais ou menos assim, a gente sabe como é que é, né? mas vamos lá, a bicicleta tem o quadro Absolute Nero 4, suspensão Absolute Prime SLR, freio Shimano MT200, discos RT56 de 160mm, manopla TSW de espuma com trava, pedal capa K130, plataforma, guidão X-Time 720, mesa GTS de 80, canote Tosique Carbon, ser em vessel, ele bota, não conhecia, mas ela tá gostando muito, tudo bem, pneu Michelin Force XC 2.25 no tubeless, aros Visextreme Pro com raio de nox, cubo Couser XM490 e transmissão fechada que usa 6.000 com coroa 32 e K7 1150, corrente KMC Gold X11 e o peso da bicicleta é de 12,850kg. É, tá bom. Cara, assim, vamos falar primeiro da estética, né? Eu não sei assim se a ideia de combinar azul com vermelho, principalmente esse azul da Absolute, né? Realmente é tão legal, tá? Talvez tu tirar os adesivos aí da Visan, deixar a roda mais preta, né? E deixar realmente ali tudo preto com o quadro azul e só uns detalhezinhos vermelhos, pode ser que fique bacana, tá? A bike não tem nada assim de errado, né? A suspensão realmente eu espero que esteja aguentando, né? Porque isso depende não só do uso, que tu comentou aqui que é um uso leve, querendo ou não, somente estradão, basicamente, né? Mas também do peso da pessoa e de como ela anda, porque a Prime SLR, cara, ela é uma suspensão basicamente descartável, por isso que eu parei de indicar. Antigamente eu falava muito, poxa, é uma suspensão que pra quem é iniciante, né? O uso de entrada, uso leve, etc, ela tende a funcionar, só porque aparentemente nem pra isso. Eu, nas oficinas que eu, por exemplo, Shopbike, no próprio Jiba Cycle aqui também, né? De Tubarão, vários outros amigos que tem loja e oficina com quem eu converso, falam que a suspensão, ela dura pouco se tu usa de forma leve e nada se tu usa de forma mais intensa. Não sabia. Então, muita manutenção, é horrível, assim, realmente uma suspensão bem frágil. Então, é uma ressalva não pra ti, ô Adriano, e pra tua namorada, obviamente, mas pra quem tá querendo montar uma bike assim. Porque a bike, ela tá até coerente. Eu não teria colocado o que usa, o 6.000, né? Eu teria ficado ali no alívio 2x9, acho que tá bom o suficiente. Dependendo do caso até, como tu disse aqui, 90% estradão com muita subida. É um uso, querendo ou não, bastante fechado, né? Não é um uso muito amplo. Ah, pega trilha leve, pega trilha forte, pega subida, pega muita descida, anda muito no plano, faz longão, faz pedal curto, faz de tudo. Não, é um uso muito nichado, um uso bem específico. Então, talvez o que usa 1x10, né? O 4.000, se não me falha a memória, de 1x10, já seria o suficiente pra ti não precisar gastar tanto. O único erro que tem aqui, que eu não posso deixar de falar, claro, é a corrente KMC. Corrente KMC é uma corrente excelente, é uma das melhores opções pra quem usa transmissão Shimano, exceto Kios. Por quê? Atenção agora! A corrente KMC, ela é feita pra trabalhar com as transmissões XTR, XT, SLX, Deore e assim por diante, que tem a tecnologia Hyperglide. É o sistema de engajamento entre corrente e cassete. O Kios, assim como o XT de câmbio eletrônico, né? Pra e-bike, usa o sistema LinkGlide. É um sistema diferente em indexação, então pode ser que a tua namorada aí esteja tendo dificuldades nas trocas de marcha. Às vezes a marcha dá uma engasgada, não vai direito, perde regulagem e assim por diante, porque a corrente tem uma tecnologia e o cassete tem outro. Pra transmissão Kios, não tem outra opção, pelo menos por enquanto, no mercado, do que corrente também Kios, tá? Elas tem a sigla LG. Corrente HG, tipo HG200, etc. É Hyperglide, né? HG54, que é Deore. E aí tu tem a LG, que eu não lembro os números, que é LinkGlide. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Então, fica a dica aí. Se a tua namorada, pô, tá tudo bem, tudo certo, tranquilo, deixa usar assim mesmo, né? Não é porque não deve casar que ela realmente está tendo problema. Se tá usando tranquilo, não tá se incomodando com isso, deixa quando gastar, coloca uma Kios. Parabéns pela bicicleta. Vamos pro próximo aqui de hoje, bike básica, né? Mas com investimentos pontuais onde julga realmente necessário. Já tá com tubos ali, etc. Freio T200, né? Pra ter segurança e assim por diante. Vamos pro próximo aqui, que é o Paulo Henrique. De São João da Aliança, Goiás. Saudações goianas aí pra o amigo. Eu esqueci de dar as saudações mineiras pro Adriano e pra toda a galera. E eu vi que, por incrível que pareça, galera, não tem nada a ver, tá? É meramente coincidência. Eu costumo não dar as saudações paulistas pra alguns que aparecem. Tipo, às vezes aparece duas vezes e eu dou pra um e não dou pro outro. Ai, que delícia! Saudações paulistas pra todo mundo já. É como pedido de desculpas, né? Pelos outros vídeos que eu acabei de escravar. O pessoal fala. Nossa, o Júnior, ele odeia a Specialized e odeia a Paulista. Vamos descobrir! Não é verdade. Não odeio nenhum nem outro. Ele, o Paulo aqui, tem uma Alphamec Tirreno de 2023. Quadro de alumínio, cabeamento interno e over. Básico, né? Quadro básico, bike básica. Suspensão é uma RockShox XC30 com trava no guidão. Roda Extreme Pro 32 Furo. Cuba Absolute Wild. Raio de Nox. Pneu Vitória Mescal 2.10, perdão. Com câmera Pirelli P0. Freio MT 201. Guidão X-Time de 740. Canote X-Time. Mesa 75mm. Não fala a marca, né? Espero que não seja. Eu também. Manopla GTA. Selim TYT Power Comp. É um basicão. Câmbio e trocador Deore 592, de 2x10, né? E cassete X-Time. Eu não acredito no que eu ouvi. 10, V11, 42. Nossa, falei embalado aqui porque eu vi o Deore. Que coisa, né, Paulo? Corrente é uma Sun Race de 10 e o pé de vela, duas coroas, 24, 34. Ainda não sei o peso. Eu não sei o pau também não, tá? Cara, assim, Paulo, é uma bike básica, uma bike simples, né? Uma bike que, assim, se tu trocar o teu cassete por um Sun Race, eu diria que ela tá fechadinha, sabe? Porque eu vejo muita galera falar, não, porque pro Júnior só bike cara presta. É verdade. Galera, pra mim o que presta é bike coerente. Se a tua bike custa 2 mil, ela é uma bike básica. Se ela é uma bike básica, não vai me meter um componente premium numa bike básica, porque ela é básica, entendeu? É basicamente, olha só, falando, né? Como tu comprar, assim, a picanha pra fazer carne moída, né? Ou guisado, como alguns lugares chamam. Acho que a maioria chama aí de carne moída. Não faz o menor sentido. É literalmente tu jogar dinheiro fora. Ou, no lado oposto, tu comprar, sei lá, carne terceira, não sei quais os nomes de carne terceira, acho que cordão, uma coisa assim, pra fazer churrasco. Não dá pra fazer, né? Compre uma linguiça, né? Um peito de frango, não, perdão, uma coxa de frango, uma coisa assim, que tu vai fazer um churrasco muito melhor. Então, a gente tem que saber o que é pra cada coisa. Eu sei que muita gente não sabe. Ah, Júnior, mas eu comecei agora. Primeiro, o canal aqui tá aqui desde 2019. Vai fazer 5 anos agora em setembro. E não tem só o meu canal. Eu sei que tem muito canal que ele é parcial, né? Que a gente, quando tu começa a estudar, tu percebe que o interlocutor, né, daquele canal, ele tá puxando muito mais pros pontos positivos e tentando fingir que não existe ponto negativo porque tá sendo pago pra isso. Nada contra, cada um trabalha da sua forma. Mas existem outros canais também, além do meu, que são canais imparciais, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem qualquer coisa sobre YouTube, sobre ser um YouTuber, né, que é uma das minhas profissões hoje, eles vão dizer não, porque o AdSense, que é a receita vindo aqui de superchat, de membros, de próprio anúncios que tu vê aqui no meio dos vídeos que são chatos, mas são importantes, é o menor das receitas. A galera ganha mesmo com patrocínio. Galera, os patrocínios que aparecem na intro aqui do vídeo, 99% deles não me paga R$1 de fixo. Me paga por comissão. Então, quando eu falo, por exemplo, AliExpress, já vou mostrar uma oferta. Se eu me preocupasse puramente com ganhar dinheiro com o canal, eu poderia estar ganhando muito mais, inclusive divulgando Cassino, que já chegou a oferta pra mim, e as ofertas realmente são muito tentadoras, mas a minha índole não permite que eu faça isso, tá? E divulgar aqui, ó, Cassete Sunshine. Um monte de bosta. Se eu divulgasse Cassete Sunshine como valendo a pena, cara, eu ia ganhar o dobro do que eu ganho por mês. Só porque eu não me sinto confortável em indicar pra vocês um produto que é ruim. Um produto que, mesmo sendo barato, não vale a pena. Porque o custo-benefício não tá atrelado somente ao preço, e sim ao que ele te entrega. Então, não é porque a tua bike é básica que faz sentido tu ir lá botar um Cassete tão ruim, um Cassete tão simples. Porque tu não vai ter a experiência minimamente boa que aquela bike básica poderia te entregar. Por exemplo, Paulo, a tua bike aqui, né? 2 por 10, Deore com um Cassete Sunshine. É a mesma coisa, na verdade, né? Com Cassete X-Time. Se tu colocasse um Alivio 2 por 9, provavelmente tu gastaria a mesma coisa e teria uma experiência melhor. Então, é sobre isso que eu tento falar aqui. Não é porque... Pô, se é Deore, tem que ser 12V fechado. Se tu vai botar o 12V, coloca fechado. Não tem dinheiro, então coloca o 11V. Não tem dinheiro, coloca 2 por 10. Não tem dinheiro, 2 por 9, 2 por 8 ou nem mexe. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, é isso, Paulo, a tua bike, assim, eu só vejo esse ponto realmente de inconsistência, né? O Cassete X-Time ali, se não tá te dando dor de cabeça, tudo bem. Mas eu acredito que, realmente, assim, dá pra ver pela foto, né? Que ele parece muito ser o Sunshine. Não vou cravar que é, porque a TSW, na verdade, o grupo JPP, né? Que é detentor da TSW da Rava. Eles não fabricam essas coisas, assim. Não fabricam suspensão, não fabricam guidão, não fabricam nada. Eles pegam, por exemplo, guidão. Ah, pega da Zoom, remarca, como a própria Soul. A Sense, acho que também faz. Ah, Cassete, pega, né? Como Absolute, remarca. E assim por diante. Então, a gente sabe que, realmente, é extremamente básico. Antes de a gente ir pra próxima aqui, eu quero saber se tu já é inscrito aqui no canal, né? Eu sei que eu dei uma devagada. Na verdade, não é uma devagada. É explicar pra quem é novo aqui. Afinal de contas, 40% do público aqui do canal chegou agora. Que, às vezes, não entende as minhas críticas, etc. Pô, o cara tá falando mal da bike do inscrito. Primeiro de tudo, ele mandou pra mim, né? Ele mandou pra mim dar a minha opinião real da bicicleta. O nome aqui se chama bike dos inscritos e não ego dos inscritos. O meu papel aqui é usar a bike do inscrito, como eu usei essas duas aqui, vai ter mais três, como exemplo do que fazer e do que não fazer. Então, quando a bike é toda cagada, eu tenho que falar, pô, isso aqui tá horrível, não deveria ser assim, etc, etc. E a gente dá uma zoada um pouco mais forte em prol do humor. Se tu não gosta, tudo bem. Cada um, cada um, né? Ninguém agrada todo mundo. Se tu gosta, seja muito bem-vindo. E eu já vou te ensinar também a participar. Que é mandar o teu e-mail, né? Aliás, mandar um e-mail lá pro meu e-mail, que é o bikemundojr.com, que passou aqui na tela e está na descrição do vídeo. E é sempre bom tu dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem link de oferta, tem link de parceiros com cupom de desconto, como a Barbedo, que é uma das maiores marcas de roupa de ciclismo do Brasil. A Shopbike, que é uma loja com o Seito Specialized, então tu compra qualquer coisa da loja com cupom de desconto, entre vários outros, como a Máxima Seguros, que faz seguro com desconto aí pros inscritos. De qualquer bicicleta nova, usada, montada, etc. Só não pode ser roubada, tá bom? O resto tudo ela segura aí, bem tranquilo, bem bacana, presta um excelente atendimento. Inclusive a minha bicicleta, obviamente, é segurada pela Máxima Seguros. Não sei se eles prestam bom atendimento pós-roubo, porque felizmente tive a sorte de nunca ser roubado. Mas eles têm realmente, os clientes com quem eu converso e tal, com quem eu conversei, falam muito bem. Mas enfim, no corpo do e-mail, aliás, no assunto do e-mail primeiro, tu vai colocar bike do inscrito ou bike do membro. Se tu é membro do canal, sabe, né? Paga aquela taxinha ali mensal, participa do nosso grupo do WhatsApp, etc. Vê vídeos antecipadamente. E assim, é o menor valor que eu posso cobrar. Eu até falava que é o valor de uma coxinha, que é R$3. Mas semana passada eu comprei duas coxinhas, uma pra mim e outra pra mim excelentíssima, né? E deu R$12. Eu fiquei, meu Deus do céu, né? O que houve com a coxinha? Então é o valor metade de uma coxinha, né? Com o valor de um mês de membro, tu não compra nenhuma coxinha. Então tu imagina só, é o mínimo realmente que eu posso cobrar. E aí tu passa a frente, né? Tu tem uma fila de dois meses, tá? É em torno de dois meses, um pouquinho menos. Se tu é inscrito tradicional, bike do inscrito, a tua fila é de 14 meses. Então mandou hoje, vai aparecer em setembro do ano que vem, tá bom? Então tem que ter paciência, mas a tua vez vai chegar. Aí tu, no corpo do meio, tu te identifica, diz assim, a gente demora, descreve a tua bicicleta, pega a foto mais bonita do vídeo de hoje e tenta imitar que é só sucesso, tá bom? Vamos pro próximo aqui de hoje, que é o nosso amigo Pedro Lucas, de Macaé, no Rio de Janeiro. Saudações fluminenses aí a toda a galera do estado do Rio de Janeiro. E ele tem uma Calói Terra, aro 26, olha só, faz tempo aí, né? Ele bota de original nela, hoje em dia, só o canote e o trocador, dianteiro. Guidão GTS com 20mm de rise, mesa ajustável, GTU, é engraçado como GT, né? Que é uma marca de bicicletas muito famosa desde os anos 90. Ela criou vários segmentos aqui no Brasil de GTA, GTS, GTU, GTW, GTI. Nossa, tem GT pra tudo que é coisa, né? A mesa, então, GTU de 100mm com ângulo ajustável, ele ajustou pra menos 40, olha só. Pneu Levorim Praieiro 195, Aerovisan Aeroscape 260, preto 260 de 26, tá? Então, 290 de 29, cubo bravo com rolamento de rolimã. Tá falando da Elite! Meu Deus do céu! Garfo simples na frente, a original, pé de vela GTA, olha isso, GTS, GTU e GTA, só falta alguma coisa de GTI e outra GTW. Manete de freio e marchas, X-Time de 21 velocidades. Ele bota, queria colocar um garfo reto rígido na frente, similar aos usados nas Gravel, mas me desaconselharam a fazer isso. Procede? Olha, Pedro, eu não sei porque que te orientaram a não fazer isso, né? Mas se o motivo for porque a tua bicicleta é muito simples, eu concordo, tá? Primeiro, tua bike é V-brake. Eu sei que pode tu encontrar, de repente, um garfo rígido de Gravel, que seja com pino pra freio, mas eu acho muito difícil, tá? A maioria vai ser a disco. Não faz o menor sentido tu pôr disco nessa tua bicicleta, até porque não tem suporte pra freio a disco na traseira. Essa tua bike, ô Pedro, ela é uma bike... É... é... como é que eu posso dizer? Cara, ela não é nenhuma MTB. Ela é uma bike urbana, tá? Não tem suspensão, marcha simples, tudo simples, né? Eu sei que tu fez alguns investimentos ali, mas ela é o tipo de bicicleta pra te usar até ela simplesmente ruir, né? Até ela simplesmente perder a cor, ela sabe? É bike pra te amarrar em poste, pra te andar na chuva, pra te se... Ah, putz, começou a chover e minha bike tá lá na rua. Azar, que se dane. É bike que, claro, exige manutenção pra te ter ela, né? O maior tempo possível, quanto mais tu cuidar, mais dura isso com tudo. Seja uma bike dessa, seja uma Scotts Park, tem que fazer manutenção, etc. Mas é aquele tipo de bicicleta pra te não se preocupar, sabe? É... tu não é um ciclista quando anda nessa bicicleta. E eu não tô tentando ofender ninguém, só tô dizendo que não é uma bicicleta feita para MTB, né? Não é uma bicicleta feita para ciclismo, é uma bicicleta feita pra deslocamento, pra te trabalhar, ir pra faculdade, ir pra escola, qualquer coisa do tipo. Ela é um meio de deslocamento pra te não precisar nem ir de carro ou de outro meio de locomoção, automotor, nem a pé. Então ela é... Pô, vou pegar minha bike pra ir na padaria, vou pegar minha bike pra ir não sei o quê. Ah, tenho que ir ali na tal lugar, sei lá, vou de bicicleta pra não ir a pé. É literalmente isso. Então realmente não faz sentido tu investir em nada nessa bicicleta, né? Os investimentos que tu fez, não vou dizer que tu jogou dinheiro fora, porque ela quebrou o guidão, coisa do tipo, mas a bicicleta realmente é muito simples e ela cumpre esse papel. Então não é que ela não vale investimento por ser ruim, ela não vale investimento porque do jeito que ela é, ela cumpre o que ela pretende ser. Então lembra que eu falei de tu comprar picanha pra fazer carne moída? É exatamente a mesma coisa aqui. Tua bike é uma carne moída, é uma bike pra ti... Uma bike simples, uma bike tradicionalzinha, padrão, que não tem... Não se compromete a nada e enfim, tá bom? É isso aí. Parabéns, né? Pela bike, querendo ou não, melhor andar de bicicleta do que a pé, eu acredito muito nisso. E vamos pro próximo aqui, mas antes tem oferta. Achou que eu ia esquecer? Nunca esqueço, né? Às vezes eu acho que eu esqueço, mas não, nunca esqueço que a oferta de hoje é o Torquímetro da Pink Rider. Eu trouxe ele outras vezes, a galera elogiou demais e resolvi trazer de novo, dessa vez com 57% de desconto. Torquímetro mais taxa vai dar uns 150 pila, só pra te ter uma ideia. E assim, a gente fala muito de guidão, session, carbono, canote, tu sic, alright, tudo de carbono, né? E é muito importante nesses componentes, seja o teu quadro de alumínio ou não e etc, Tu usar o Torque correto, porque depois que tu dá o Torque errado, ele esmaga e aí ele começa a dar problema, a ter problema. Então o Torque correto é fundamental. É tão importante ter o Torque correto nos componentes quanto lubrificar, por exemplo, caixa de direção, movimento central, cubo, a própria corrente, etc. Então é importante hoje em dia que todo mundo tenha um Torquímetro, tá bom? Então tá aqui no primeiro comentário fixado o link dessa oferta aí pra ti. Torquímetro, Fink Rider, aproveita que por enquanto aquela taxa abaixo de 50 dólares ainda não tá valendo e o dólar também deu uma recuada. O próximo aqui é o Suetan Lisboa, de João Pessoa, na Paraíba. Saudações paraibanas. Minha bike é uma 7.4 2024, montada peça a peça por mim mesmo. Eita porra. Ah, Suetan. Eu espero aí, né? Eu realmente espero. Quadro hoje 7.4 2024, bota observação. Veio com rota para canal de retrato original. Gostaria de dar um zoom. Sumiu! Mas não vejo nada. Realmente não vejo, cara. Não vejo aí o furo do retrato. Normalmente é do lado de cá, né? Do lado esquerdo. Direito, perdão. Que é onde estaria o adesivo verde. Eu vou dar um zoom aí para vocês também. Já dei, na verdade, né? Vocês também podem ver aí que não tem. Não, juro, é tudo do mesmo lado. Estranho, né? Porque normalmente não é. Lá embaixo, será que... É, não sei, cara. A foto também não tem uma qualidade tão alta assim. Não tem problema. Mas enfim, se tu diz, eu acredito. Câmbio e trocador Deore 6 e 100. É praticamente uma 7.3 com 4 e 7.4, né? É! Corrente K7 também 6 e 100. Pé de vela 5 e 100. Coroa Decas 34, 36, perdão. Ele é um pernudinho. Pedal Race Work. E ele bota Look Extract chegando. Aí sim, entrou para o time. Suspensão Manitou Machete Comp com trava no guidão. Freio Deore 6 e 100 com discos RT 56 e 160. Guidão Zoom Gold de 780. Mesa Uno Extra Light, é Ultra Light de 80. Manopla Absolute NBR1 de espuma. Dica de upgrade. MTB 90, até tá aqui atrás, tá vendo? Não sei se tá pegando. Tá pegando lá, ó. MTB 90. Tem a Ultra Grip e a Ultra Light. A Ultra Light, pra quem quer redução de peso, não faz sentido lançar a bicicleta. Tem a Ultra Grip, pra quem quer uma manopla muito semelhante à da Easy Grip. Eu uso a Easy Grip porque ela tem 32 de diâmetro e a MTB 90 ainda tem somente com 30. Então, eles estão pra lançar a 32, pelo que me falaram, mas ainda não lançaram. Isso é muito importante, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Canote Elite One de Carbono. Ah, Suetan. Que, 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 que. E olha o pior. Comprei por indicação do meu mecânico. Esse é o tal do Mula. Ah, que coisa. Me apresenta esse mecânico aí, Suetan. E piora. Ia por um tussique que já usava em outro quadro. É inacreditável. E ele me indicou esse, Suetan, para agora, pausa o vídeo, vai lá e troca esse canote. Suetan do céu. Eu vou, seguinte. Lá no meu Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, bikemundo.jr, já passou aqui na tela, repetindo. Tem um vídeo que eu postei do Selim Elite One, que o Magrão tava andando, né, não é daqui, ele é de Portugal, aparentemente. E, e ele tava simplesmente andando e o Selim, ele começa a fazer assim, ó. Aí o amigo dele fala, ô meu chapa, seu Selim está balangando. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, o que será que houve? Aí ele olha e o Selim tá, o trilho, espedaçado. Tem gente que fala que comprou e teve o mesmo problema, tem gente que fala que comprou e não teve problema. Porque, assim, é só pra tirar mais uma vez, né, essa coisa que tem gente que usa. Talvez tu também, Suetan, tá usando e não teve problema. E isso é uma coisa também pra já falar antes de eu falar o que eu ia falar. É, aqui é assim mesmo, o TDH bate. Nada dá problema até dar problema, né. Não existe. Não, eu tô usando aqui o meu Selim, o meu Canote quebrado. Ué, é óbvio que tu tá usando e não quebrou ainda, não é mesmo? Se não quebrou. A não ser que já quebrou e tu não tá usando. Não, eu uso esse Canote há três anos, quebrou há um ano atrás e eu continuo usando. Isso não existe, não é mesmo? Então, ah, eu tô usando aqui e até agora sem problema. Sim, pode ser que amanhã ele dê problema. Não quero que dê, mas é possível, né. Enfim, esses componentes, Elite One, EC9, Sunshine, BXT, Trust, próprio Hit aí que é falso do AliExpress. EC90, na verdade, também é falsificação, né. Os Syncros, principalmente também Specialized, Scott, qualquer outra coisa que seja escrito OEM, que é OEM, isso não existe, tá bom? Eles não têm padrão de qualidade. O que isso significa? Significa que se tu comprar, vai depender de sorte. Pode ser que o teu OEM nunca dê problema. E o Scott original do teu amigo dê. Pode acontecer. Porque assim como da Scott, tudo quebra. Não existe componente perfeito. Sempre vai sair algo com defeito. O padrão de qualidade, ele tenta minorar o índice de defeito. Então, ele vê se tem alguma fissura, se tem alguma rebarba, qualquer coisa que possa prejudicar o uso. Só que existem coisas que são imperceptíveis. Então, isso pode sim dar problema. O teu Specialized, teu Scott, teu Orbea, tua Oji, pode quebrar sim durante o uso. Isso não significa que ela de fato é ruim. Quando não tem padrão de qualidade, é puramente sorte. Então, tu pode usar um Canote Elite One 10 anos, pesar 300 quilos, ele nunca quebrar. Assim como tu pode ter 60 quilos, usar um Canote Elite One, passar numa lombada e ele estourar pra trás. Porque não existe padrão de qualidade. E é por isso, pra evitar que por acaso isso aconteça e tu te machuque, que eu indico jamais utilizar. Sabe por quê? Porque não existe essa opção. Não, tu mesmo, o Suetão, falou que tu tem um Tussique guardado. Coloca o Tussique, que Tussique é muito mais confiável, tá bom? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O Selim é um West Biking, ele bota que tem um Riot Ultimate Carbon chegando. Arovis Extreme Pro 32 Suro, Cubo Traseiro Arc MT-009, Raio de Nox. Cubo Dianteiro é um Tank TH-31, ele fala que vai botar um Arc-009 pra ficar padrão, tudo bem. E pneus Continental Race King e Cross King 2.20 e 2.30 no tubo. Peso da bike, 12,480 gramas. Cara, eu acho assim, fez uma montagem mais enxuta do que a 7.4, né? Que é toda a CLX, focou ali no 6.100 completo. Acho até melhor pôr o 6.100 completo com freio, como tu fez, do que pôr um 7.100 com freio MT-400, né? Fica muito mais equilibrado, muito mais bacana. E querendo ou não, tu tem margem de upgrade. Porque corrente com a 7 vão gastar, corrente já deve ter gasto, porque a 6.100... Pra galera aí que fala que só Shimano e SRAM pra mim empresta, a corrente Deore é uma das piores compras que tu pode fazer. Eu quase colocaria ela aí no mesmo balai da Sunshine, assim, de tão ruim que ela é. Porque se tu deixar... se tu espirrar na corrente e deixar parar, ela oxida. Então assim, é KMC muito melhor, tá? E é chinês, olha que doideira, não é mesmo? Olha o Júnior falando que te mandam um preço e que chinês é melhor. Pois é, porque aqui eu falo a verdade, né? Não tento puxar saco de nenhuma marca. Mas enfim, gastou? Pode pôr um SLX. Precisa? Não, mas se quiser pode pôr. Depois troca o trocador, troca o câmbio, fica com a bike praticamente 7.100 completo. Freio eu não colocaria, porque o 6.100 já é bom o suficiente. Mas assim, de imediato, o Suetan, trocar aí o teu canote, né? Ir lá bater no teu mecânico com esse Elite One, né? E botar o teu Tussique de volta. E assim, a minha sugestão sincera, que é o que eu faria, né? É o que eu faço, na verdade. Quando o mecânico demonstra esse tipo de profissionalismo, né? Falta ou presença dele, eu nunca mais volto no lugar. Eu não falo nada, só, hum, tá bom, nunca mais volto aqui, né? Então sugiro aí que vocês façam coisa parecida. A não ser que não tenha outra opção, né? Mas é sempre bom ficar ligado pra não cair em armadilha. O nosso próximo e último aqui é o M-Val, de Louisiana, em Goiás. Saudações, Goianas, mais uma vez aí. E ele tem uma Sense Impact Race, quadro de alumínio hidroformado, 6069, tripla espessura, a gente sabe também que é Boost Tapered. Guidão Sentec RS1 Ultimate 750, Mesa Sentec RS1 Ultimate de 70, tá com o cabeamento ali por dentro da mesa, né? Tradicional. Freça LX 700, Discos MT 800, de 180, 160, Manopla Easy Grip Chunk, Suspensão Fox 32, Kashima Factory. Nossa senhora! Nossa, M-Val... Bom, que isso? Pô, ficou bonita a bike, né? Isso não dá pra negar a bike. Eu, assim, você sabe, né? Quem assiste o canal há mais tempo. Não gosto de suspensão colorida e não gosto de banda bege. Mas eu sou obrigado, aqui não posso ser hipócrita, eu sou obrigado a dizer que a bike ficou muito charmosa. Gostei da bicicleta, ela ficou muito bonita. Poxa, bonita mesmo, assim. Mas uma 32 Kashima numa Impact Race... Demência! Bom, tem duas formas de pensar, né? Ou que tu gastou o preço da bike numa suspensão. Claro que também depende de quanto tu pagou, etc. Mas, querendo ou não, preço, mercado, mercado, a gente sabe que é praticamente o mesmo preço, né? Ou então, a pessoa, não, mas eu não quero bike de carbono. Peguei a bike mais top de alumínio da Sense, que é uma marca que eu gosto. E botei a melhor suspensão da Fox, que é uma marca que eu gosto. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É mais ou menos, né? Fosse o Matisse, a gente estaria falando mal? É impossível. Eu estaria, mas a maioria não. Então, vamos partir pra esse pressuposto. Selling Riot 3D, Canote, Retrate e Esaform. Faltou grana aí, né, Mival? Gastou tudo na suspensão, e o Canote é um Esaform, que é o mais básico aí do mercado. Tivesse colocado uma performance, uma Fox 32 Performance, dava pra comprar um Canote Fox Transfer também. Pois é, né? Fica aí o questionamento. Pedal Look Extract, pé de velas RAM estilo, coroa GX34, aro Riot de carbono 27 interno, protetor de ar absolute, cubo Riot de alumínio, raio Pillar 2015, pneu Schwalbe Racing Rei e Ralf 235 no tubeless, trocador e câmbio GX, cassete GX1052, corrente também GX, suporte de carmaiola absolute. É, o Mival, ele focou onde ele quis, né? Manopla top, suspensão top, aro de carbono, selim top, aí ele botou um Canote mais barato que dava, que realmente é literalmente o mais barato que dá, e uma Cachima. É isso aí, né? E o suporte da absolute. Tudo bem também. Peso da bike, como na foto, 11,900 gramas. Sensacional, muito bom o peso, né? Claro que, por exemplo, ah, seu germão, é com uma caixinha, não sei o que, caramba, bike de alumínio, com Canote retrátil, com pneu largo, né? Então, assim, é um peso muito bom. Toda bike de alumínio, baixou de 12,5 kg, tá muito bom, com pedal e etc, que é o caso aqui. Então, realmente, Mival investiu bastante, mas tá com uma ótima bicicleta. Upgrade, quadro de carbono, aí, ó, que eu falei, já caiu, né? Mesa 1 e guidão de carbono, Session Carbon 200. Tá, o guidão, concordo, né? É, mesa 1 também, acho que vai ficar bacana. Claro, ele vai trocar primeiro o quadro, porque senão vai ter que trocar a tampa ali, etc. Dá pra fazer a tampa da caixa de direção pra que os cabos não passem por dentro do guidão e da mesa, passem na caixa de direção tradicional, né? Como é a maioria. Cara, eu vou te dar dica de quadro, né? Já que tu deixou em aberto, que aproveito que ainda tem, mas não tem tanto, pelo que eu vi, que é o quadro Concept Pegasus SL. Teve gente que é membro do canal, teve gente que é membro comprando, e é um quadro realmente muito bom. Tu consegue ali, por pouco mais de 6 mil reais, dá pra parcelar, se não me engano, agora é até 18 vezes sem juros. É um quadro que, pro que ele oferece, ele é barato. Barato não é, né? Óbvio que não é barato. É mais caro que uma Caloia Elite, né? De alumínio. Mas, é um quadro sensacional. Já tem o DH, é em carbono T1000 todo, porque a maioria usa T1000, mas a base é 800. Então, eles usam 800 e reforçam com T1000. T800 barra T1000. Ele é T800 com reforço em T1000. Pesa 1kg, né? Cara, assim, garantia de 5 anos, tá? Então, é um quadro realmente que, que acho que hoje no mercado, não tem pra bater em questão de custo-benefício. Mas, quiser outra, ah não, Júnior, meu sonho é um Scott, vou comprar um Scott. Fica à vontade, tu tem componentes pra montar qualquer bicicleta aí, com essa base, em qualquer quadro bom. Não vai botar um quadro, é, trust aí nessa bicicleta, que aí tu é melhor ficar com Impact Race, tá bom? Parabéns a todos que participaram de hoje, a gente não teve nenhuma cagada gritante, teve um rinho aqui e ali, mas obviamente ninguém é perfeito, ninguém acerta sempre, eu mesmo também erro, né? Todo mundo erra. E se tu chegou aqui no final do vídeo e ainda não é inscrito, é só tu clicar nessa bolinha inscrito Bike Mundo pra se inscrever, tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado, a gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.